Direto do Pavilhão 4 da Feira das Américas Abave 2009, estamos com o Plinio Nascimento. É a primeira vez, Plinio, que a Nascimento participa aqui da feira ou não? É a primeira vez que a gente participa efetivamente com um stand, com um espaço fixo. Todos os anos a gente vem, mas fica rodando, procurando nossos fornecedores, que... Na verdade, vem bastante gente aqui de fornecedor nosso, muito mais que clientes. Agora, pela primeira vez, com a filial do Rio completando 3 anos, a gente resolveu ter uma estrutura para atender realmente os agentes de viagem que vêm para a feira. A estratégia é mesmo focar nos agentes de viagem agora e também procurar novos fornecedores ou não? Vocês querem aqui mais uma base para mostrar que a Nascimento se fixou no Rio? Na realidade aqui é mostrar que a Nascimento se fixou no Rio e está indo para o Brasil. Nosso foco aqui é agentes de viagem de praças onde a gente não tem representantes ou filiais. E aqui, o que vocês vão apresentar para os agentes de viagem como a maior arma de vocês? A maior arma nossa é o nosso atendimento nos 48 anos de vida. Uma operadora com 48 anos de vida traz junto com essa idade, tradição, confiança e qualidade de produto. Então, essa é a nossa maior arma. A gente tem uma campanha ainda que está acontecendo para a venda de cruzeiros. Então, nós estamos incentivando os agentes de viagem que comprem cruzeiros com a Nascimento. A Nascimento hoje vende praticamente todas as companhias de cruzeiro, vende todas as que estão aqui na costa brasileira e várias das internacionais. E a gente está fazendo uma campanha de incentivo para os agentes de viagem. A cada venda de 25 mil reais conosco, ele ganha um leito numa cabine. Certo. Muito obrigado, então, Plínio. Essas são as novidades da Nascimento durante a BAV 2009. Legenda Adriana Zanotto